Boa tarde Caipirada, como vocês sabem, o milho está muito caro aqui, estava R$65,00 o saco de 50kg, por isso eu não vou filmar hoje mandando um milho para as galinhas, mas eu achei uns repolho, até cortei um pouquinho, uns repolho ali no supermercado e vou tacar para as galinhas, elas gostam mais do que milho, depois eu vou comprar uns milhozinhos também, vou tacar aqui para vocês verem, é bom né? Vou jogar uns milho para as galinhas, mas aqui dá até briga, dá até briga, é bom demais pessoal, seus bichinhos, cuidar deles, colher os frutos, seus esforços, muito bom, meu quintalzinho aqui é pequenininho, mas se eu tivesse uma chacra, Aí, um bicho com a mesa Joga um pouco ali também, as outras fica doidinha Bom demais, satisfatório, satisfatório pessoal Só que satisfatório jogar aqui, repolho para as galinhas Não sobra nada, quando sobra é mais o taro, mas se cortar o taro elas ficam também Estalo assim, vou cortar na faca depois, não sei se os patos comem, talvez os patos comem, e pato eu sou novato então, eu sabia né? Então é isso pessoal, hoje só o vídeozinho mostrando aí, os bichos fomeados comendo tudo que vem aqui, vão de galinhas aí, come tudo, vou jogar mais pessoas daqui de novo Então é isso aí pessoal, valeu e até o próximo vídeo no nosso canal aqui, a roça é meu quintal Quem puder ajudar o canal aí, se inscreva e deixa o joinha, que ajuda muito o nosso trabalho Valeu e até o próximo vídeo Tchau Tchau